Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, eu tô falando assim porque são exatamente 1h48 da manhã. Eu não consegui dormir de ontem pra hoje, tá? De ontem, sexta-feira, pra hoje. Eu tô virado, eu vou trabalhar assim, tá? Mas eu precisava gravar esse vídeo pra vocês. Que no caso é como o GTA VI vai afetar o Call of Duty no ano do seu lançamento, tá? Lembrando que não se sabe ainda se ele vai ser lançado em 2024 ou, sei lá, 2025, 2026. O que se sabe é que o trailer sai dia 5, terça-feira, às 11h da manhã, no YouTube, tá? E eu acho que vai ser o trailer que vai parar o YouTube, vai quebrar recordes, coisas que eu já venho falando há muito tempo. Quem acompanha as lives sabe que, pra mim, o GTA VI vai ser o jogo que vai revolucionar novamente a indústria dos videogames, tá? Mas, antes de tudo, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho pra nunca tá perdendo vídeo. Lembrando, temos vídeos e lives quase todos os dias, tá? Então, vamos lá. Eu tô com o navegador aqui aberto, tá? Eu tô na postagem da Rockstar no Twitter, tá? E, cara, já são 100 milhões de visualizações na postagem em menos de 24 horas, tá? Já tem muita gente comentando aqui, inclusive o pessoal do Call of Duty, o Charlie Intel, o FaZe Clan, muita gente de Gatom, tá ligado? Por quê? Porque, basicamente, esse é o jogo mais esperado de todos os tempos. De todos os tempos. E vocês podem ver isso em relação aos números. Uma simples postagem, 100 milhões de visualizações, centenas de milhares de compartilhamento, já tem um milhão de likes, de gostei, de favoritos ali, também tem 59 mil comentários, tá? Inclusive, diversas empresas como a Activision, o pessoal do Fall Guys, o pessoal do Halo, estão replicando essa imagem aqui, só que com a temática dos jogos deles, né? E o que é que acontece? Vamos lá. A partir de 2010, pra falar a verdade, quase todos os anos, o Call of Duty é o jogo que domina, tá? Em relação a vendas. Eu vou estar usando o site do Tecmundo, por quê? Vamos lá. Os jogos mais vendidos entre os anos de 1995 e 2019. E a gente vindo aqui, década de 2010, A gente pode ver... Eu vou estar pulando todos esses jogos aqui, tá? Porque, pra mim, são jogos que não fazem tanta diferença assim. A não ser em 2002, que saiu Vice City, tá? Que foi o jogo mais vendido do ano nos Estados Unidos. Mas aí você pode levar em consideração o resto do mundo, tá? Tirando a Ásia, que lá os jogos são fora da curva, mas você pode levar em consideração o resto do mundo. 2004, GTA San Andreas, né? E a partir de 2010, a partir de 2009, Olha o domínio do Call of Duty. 2009, o jogo mais vendido foi o Modern Warfare 2. 2010, Black Ops 1. 2011, o Modern Warfare 3. 2012, Black Ops 2. E em 2013, Que é o bagulho doido. Por quê? Porque, olha só, de 2009 A 2019, 10 anos. Desses 10 anos, apenas 2 anos, Não foram dominados por Call of Duty. 2013, o jogo mais vendido, GTA V, tá? E 2018, o jogo mais vendido, Red Dead Redemption 2. Dois jogos da Rockstar. Dois jogos, Que são um dos dois melhores jogos já feitos de todos os tempos, tá? De todos os tempos. Em relação a gameplay, Em relação a história, Em relação ao design de tudo no jogo. São os dois jogos mais bem feitos de todos os tempos. Pra vocês verem. O domínio do Call of Duty só é batido Com Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Só com o jogo da Rockstar, tá? Aí eu passo pro ano de 2020, Porque aqui é só até 2019. 2020, o jogo mais vendido, Call of Duty Black Ops Cold War. Beleza? Certo? Não teve jogo da Rockstar. Vamos lá. 2021, O jogo mais vendido, Call of Duty Vanguard, Que é um dos jogos mais odiados por ser Segunda Guerra. Pela galera aqui do Brasil, principalmente, tá? Só que tem um porém. O segundo mais vendido, É o Black Ops Cold War. Que foi o jogo do ano anterior. Vocês têm noção disso? Sem contar, Que de 2020 a 2022, Tinha um Warzone 1. Que, tipo assim, No total, Bateu 100 milhões de jogadores. Em toda a sua vida. Ou seja, Mas é, Só que o Warzone 1 É um jogo, É um jogo grátis. Era um jogo grátis, Porque ele foi desativado. Só que, Faturou bilhões e bilhões, Tá? Com venda de pacotes na loja. Aí a gente passa pra 2022. Call of Duty Modern Warfare 2. É o jogo mais vendido Nos Estados Unidos. E de novo, Pode levar em consideração o mundo, tá? Tranquilamente. Tirando a Ásia, Esse jogo aqui, É um dos mais vendidos no mundo. Se não, O mais vendido, Tipo, Disparado. Em 2023, Eu acho que, Não vai ser o, O MW3, tá? Se for levar em, Em consideração o mundo todo, Não vai ser o MW3. Mas nos Estados Unidos, Vai ser o MW3, Porque lá, Eles consomem muito, Call of Duty. Tá? Inclusive, É a base, Dos jogadores de console, E só jogam Call of Duty, Isso foi um estudo feito, Pela própria Sony, Pela própria, Pela própria, Que a maioria, Da base, Tanto do Playstation, Como da Xbox, Só joga, O Call of Duty, Seja multiplayer, Ou Warzone. Então assim, Pra tirar o Call of Duty, Do topo, Eu já falei isso, Em diversas lives, Tá? Quem assiste as lives, Sabe do que eu tô falando. Pra tirar o Call of Duty, Do topo, Pra mim, Só tem dois, Duas empresas, Que podem te fazer isso. A primeira delas, É, É o pessoal da EA, Que faz o Battlefield, Tá? Que é um dos jogos, Também mais jogados, Multiplayer, Ele tá em baixa agora, Mas em 2013, O Battlefield 4, Fez um estrondo, Que vocês não tem noção. Eu lembro da época, Que o Monark, O Leon, Jogava a beta, Do Battlefield 4, E dava, Sei lá, Um milhão de views, Em dois dias, Tá ligado? Porque tava realmente estourado, E, Realmente, O Battlefield 4, Ele só perdeu, Pro GTA 5, Tá? Porque o Code Ghost, Ele não conseguiu vender, Uma quantidade, Relevante, Pra entrar ali, No top 10, Tá? Então assim, Pra mim, Só quem pode tirar, É o topo do Call of Duty, É, A, EA, Com o Battlefield, E a Rockstar, E a Take 2, Com o GTA, Ou com outro jogo, Que eles desenvolvam, Tá? Então assim, Isso não é eu que tô falando, Isso aí são os números, De 2009, A 2022, Os dois últimos, Os dois únicos anos, Que o Call of Duty, Não dominou o jogo mais vendido, Foi exatamente, Os anos, De GTA 5, Em 2013, E Red Dead Redemption 2, Em 2018, Então assim, Realmente, O GTA 6, No seu lançamento, Inclusive, Eu vou juntar dinheiro pra comprar, Porque pra mim, Vai ser o jogo, Que vai revolucionar, A história dos games, Vai ser o jogo, Que vai tirar esse posto, Do Call of Duty, A não ser que o Call of Duty, Faça um trabalho, Impecável, De, 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 Pra fazer o jogo, Ser o melhor, De todos os tempos, Mesmo assim, Como, O GTA 6, A galera vai comprar, É, Já com a premissa, De ser igual ao GTA 5, Pra durar, Décadas, Né, Porque o GTA 5, Já, Sei lá, Durou uma década, E, Sei lá, Quantos anos, Né, Deixa eu ver, Vai fazer uma, Já fez uma década, Esse ano, Exato, Fez 10 anos, Que o GTA 5, Foi lançado, E até hoje, Eles lançam versão, Saiu pra PS4, PS5, PC, Diversas versões, Aí, Né, Então assim, É, É, É um jogo, Que a galera, Realmente, Vai comprar, Pensando no futuro, Certo? E, E não só temporário, Como é o Call of Duty anual, A galera vai juntar dinheiro, Vai comprar o GTA 5, E vai jogar GTA 6, Ah, No mínimo, No próximo, Aí, Até, É, 2033, Que é, Quando deve sair o próximo GTA, Beleza? Mas então é isso, Rapaziada, Essa é a minha opinião, Sobre, O GTA 6, E o Call of Duty, E aguardo vocês, No próximo vídeo, Valeu!